Música Estamos de volta, 6 horas e 25 minutos, fica aqui com a gente interagindo também. Não esqueça de mandar sua foto, agora a gente bota o número certo que aparece aí na sua tela, 993-276649. Dá certo, 6h26 você pode mandar aí a sua foto. Quero agradecer a audiência no Facebook, as pessoas aí interagindo, participando aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência no Facebook, se você estiver em casa, assiste a gente lá pelo Facebook e você vai estar muito bem informado. E olha só, 60 quilos de joias e pedras preciosas e mais de 40 mil reais em espécies foram apreendidos em operação da Receita Federal. Alguns estabelecimentos comerciais foram aí fiscalizados e não apresentaram documentos de comprovação de origem ou nota fiscal das mercadorias. Além de joias em ouro, foram encontrados nos locais pedras preciosas, diamantes, cheques e dinheiro em espécie. A Receita Federal reteve as joias que estão sob custódia da Caixa Econômica Federal. O valor dos bens retidos ultrapassa 16 milhões de reais. Já pensou? É muita joia envolvida aí nessa apreensão. São 16 milhões de reais aí envolvidos em todo esse material. Já pensou um negócio desse? Ainda bem que a Polícia Federal fez todo esse trabalho e colocou aí, né, apreendido todo esse material. Gabriela. Isso mesmo. Agora nós vamos conhecer um projeto de futebol que envolve cerca de 220 crianças. O programa existe há seis anos e tem mudado a rotina de muitos pequenos na zona norte da capital. Quem tem criança em casa sabe o trabalho que dá. Agora imagine cuidar de 220. Pois é, um grupo de 12 amigos resolveu fazer isso no Novo Israel, na zona norte de Manaus. A gente dá a oportunidade deles conhecer o lado do esporte. Às vezes nós trazemos aqui policiais militares para dar palestras, professores. E dentro disso a gente acaba agregando aí valores às crianças e à juventude. Este é o Boca Juniors Manaus. Um time amador que resolveu investir pesado nos pequenos do bairro. E quando a gente fala pequeno, é pequeno mesmo. Olha só o tamanho dessas coisas fofas no aquecimento. Aqui todos têm entre 4 e 13 anos. Mas esse não é o único pré-requisito. Aqui a gente preza também a escola, porque só treina quem trazer o boletim. Então quem tirar nota baixa, ela pega, não é punição, mas sim uma advertência verbal, mas uma advertência sadia. Ano passado, quando a gente começou, vários alunos se deram muito bem na escola, porque se eu não tirar uma nota boa, o professor lá não vai deixar eu treinar. Que dirá Luiz Flávio? Melhorei na escola, que quem não jogava, quem não estudasse, tirasse boa nota, não treinava, melhorei. E agora está bom nos dois, está bom na bola e está bom no estudo? Com certeza. Mas não tem só meninos no projeto. Aqui as meninas também batem um bolão. Como é que tu vai ter o futuro aí no esporte? Muito bom, eu crescendo com saúde. Valsimar tem 12 filhos no projeto e aprova o trabalho dos atletas da comunidade. Tira as crianças da rua e nós não tínhamos aqui no nosso bairro esse projeto. E cada voluntário dessas pessoas que estão aqui trabalhando, ajudando na educação física, tem disciplina, né? Tem disciplina. Além de ensinar o esporte às crianças, o projeto também busca afastá-las da criminalidade. Aqui, além dos treinos, eles também recebem palestras educativas mostrando os riscos das drogas à sociedade. Quem quiser participar do projeto, basta procurar os coordenadores no Complexo Esportivo do Novo Israel, na Avenida Chico Mendes, ao lado do Caique, nas noites de quarta e quinta-feira. Que legal, um projeto que pode aí mostrar muitos atletas no nosso Amazonas. E é interessante que é um projeto comunitário que pode ajudar também a tirar as crianças das ruas e levá-las a ter uma vida mais ativa. E olha só, hoje é dia 19 de fevereiro, dia do esportista, data para incentivar, conscientizar e homenagear a prática do esporte. O Amazonas tem sido destaque no assunto, quem fala sobre isso é o secretário João Carlos Mello. Muito bom dia, secretário. Secretário do Município de Juventude, Esporte e Lazer. Secretário, fala pra gente quais tipos de atividades, de trabalhos, têm sido realizados com jovens que procuram ser atletas aqui no estado. Bom dia, Gabriela. E bom dia a todos que nos assistem em casa ou pelo Facebook. Nós temos tido na nossa cidade de Manaus inúmeros esportes que são praticados, várias modalidades, em todas as áreas da cidade, principalmente nos céus. Nós, nesse ano passado, por exemplo, conseguimos contabilizar cerca de 260 mil pessoas que frequentaram esses espaços. Ali nós temos natação, nós temos vôlei, futebol, futebol de campo, também futebol de salão. Temos aqueles esportes que são menos praticados pelas pessoas, como o tênis de mesa, mas nós incentivamos as pessoas também a praticarem. E, logicamente, as lutas, que na nossa querida Manaus, ela é campeã nas lutas de jiu-jitsu e tantas outras lutas também. Que nós, graças a Deus, temos tido sucesso. Os manauaras são verdadeiros guerreiros. O município tem ajudado, de alguma forma, esses atletas que ganham destaque aí fora do Amazonas? Sim, inclusive, de outubro passado até este mês de fevereiro, cerca de 40 pessoas nós conseguimos contribuir para que pudessem, então, ir para fora de Manaus, representando Manaus, representando o nosso município, representando essa força que Manaus tem para fazer bonito. E, graças a Deus, muitos desses atletas, deles, inclusive, muitos meninos, meninas, ainda bem jovens, estão nos representando muito bem, inclusive fora do país. Para atletas, pessoas com uma certa deficiência, também têm lutado e têm conseguido trazer, não apenas o troféu, mas a alegria de ter combatido e ter vencido de verdade. Que beleza. Agora, secretário, muitas pessoas procuram a saúde, né, essa melhoria de qualidade de vida e o município também ajuda dessa forma, né, oferecendo aí academias ao ar livre e projetos sociais, né, comunitários. São 58 academias ao ar livre que nós temos, que foram instaladas, mas nós teremos mais algumas também este ano que serão instaladas, promovendo exatamente isso, qualidade de vida através da prática do esporte. Nós pensamos que, através desses exercícios, eles fazem com que a pessoa venha se prevenir, se prevenir de doenças que nós sabemos que podem ser prevenidas, só a pessoa se cuidar. E, exatamente, estão as academias para isso, para todos. Não apenas para algumas pessoas, é público, é para todas as pessoas. Isso mesmo, como a gente viu aí, né, tem saúde para toda a faixa etária, inclusive as crianças, né. Vocês têm um projeto que é contra o sedentarismo? Por que essa preocupação com a criança? Nós sabemos que a criança, quando tratada, logicamente, desde cedo, ela certamente vai ter uma vida mais longa. Então, essa atenção não é somente para a classe adulta, é exatamente também para as crianças, desde já, terem uma vida repleta de saúde. Nós sabemos que as crianças, às vezes, não tendo o devido cuidado logo cedo, passam a ter problemas sérios na sua saúde, passam a sofrer bullying, passam a sofrer na escola, passam a sofrer situações que poderiam ser evitadas. Por isso, incentivamos, sim, os exercícios para as crianças, para que elas possam ser bem-sucedidas no decorrer da sua vida. E o tipo de trabalho que é realizado com pessoas com deficiência? A isso nós temos o prazer de falar, porque são pessoas muito especiais, pessoas esforçadas. Nós sabemos que no esporte, nós conseguimos elevar a autoestima das pessoas, e essas pessoas, elas se sentem muito bem. Porque nós tivemos, inclusive, as férias agora dos PCDs, e vamos ter novamente, no mês de junho ou julho, e esse incentivo é para abrir a mente das pessoas e quebrar o preconceito. Porque a pessoa pode ter um certo defeito, mas ela, na prática do esporte, ela se anima mais, e estimula, inclusive, a própria família, estimula a sociedade a ter esse olhar carinhoso com todos, porque todos nós, na realidade, somos iguais. Exemplo de que o município atende todos os públicos é também aquele projeto da ciclofaixa e a faixa liberada, né? A faixa liberada, nós temos aulões também de aeróbica em todas as zonas de Manaus. Isso para fazer com que a dona de casa, o amigo que está trabalhando, for trabalhar, chegue um pouco cansado, mas mesmo assim ele encontra energias para ir lá praticar a zumba. Então, eles gostam disso, a população gosta disso, e nós precisamos incentivar todos a essa prática, ou na aula de zumba, ou aeróbica, seja o que for. A prática esportiva, ela é necessária para o bom andamento da nossa vida. Olha só, gente, a gente dá uma pausa aí na entrevista rapidamente, porque a gente vai falar de uma professora de vôlei que realizou o sonho de treinar e levar saúde a todas as idades. E tem participante que levou a modalidade a sério, se destacou e vai competir fora do Brasil. O Ramon começou no vôlei ainda garoto, sempre treinado pela Lilian, desde as categorias de base. O jovem deu tão certo na modalidade que já participou de vários campeonatos, inclusive a nível nacional. O último foi a disputa da Superliga B, no ano passado. A competição redeu vaga para uma disputa no Japão. Dentro da minha carreira profissional no vôleibol, ela foi fundamental. Então, eu comecei com ela com meus 15 anos, quando eu comecei, quando eu entrei na Newton Lins, com um projeto de vôlei lá. E a treinar com ela realmente foi na faculdade já, com meus 18 anos. Então, eu tive essa oportunidade e desde então eu estou treinando, só parei de treinar com ela, ano retrasado que eu tive que jogar fora. Para Lilian, um orgulho ver os atletas que treina chegarem longe. Ela trabalha na área há 37 anos e em novembro do ano passado abriu inscrições para aulas de vôlei, para todo tipo de público. Muita gente participa do vôleibol, de esporte, na verdade até a escola, a idade escolar. Depois passa para a faculdade, para o mundo do trabalho e aí nunca mais tem oportunidade realmente de ter um treino direcionado, sistematizado. Então, aqui a gente vai também promover isso. As pessoas procuram, já tem iniciação, mas nunca mais jogaram vôleibol. Então, vem para cá, a gente vai aprimorar, vai dar qualidade de vida. Qualidade de vida é o que não falta, que o diga o Sander. Mesmo com o histórico de algumas lesões, ele se sente melhor jogando. Tento parar por causa de algumas lesões que eu sinto, mas acabou que volto a brincar de novo, fortaleço a musculatura para tentar jogar de novo. Sonho realizado para Lilian, que almeja ver o bem-estar de seus alunos. Já é um sonho há muito tempo, né? Desde quando eu tinha 17 anos, quando eu iniciei realmente o primeiro trabalho de escolinha lá no Rio Negro. E isso foi sendo alimentado por conta da dificuldade de não ter mais clubes em Manaus com essa finalidade. Então, muitas pessoas me procuravam e perguntavam se eu ainda estava fazendo base, que é uma paixão que eu tenho também. E que eu entendo que a base realmente é fundamental para qualquer formação de equipes. A gente está vendo aí que o esporte, ele realmente, ele muda a vida da pessoa, né? A gente vê que o esportista levou a sério, vai competir fora do Brasil. Ela, a professora, está dando aí tudo de si para ensinar para as pessoas essa modalidade esportiva que é tão importante, não só no Amazonas, como no mundo inteiro. Agora, secretário, a gente sabe que aqui em Manaus existem as mini-vilas olímpicas, né? Tem no Santo Otório, tem no Coroado, tem no Santo Eteovina. Minha vila olímpica é uma modesta parte, porque são grandes vilas ali e existem várias práticas esportivas também. O que a secretaria está fazendo para aumentar isso tudo? Nós estamos conversando com toda a nossa equipe, aliás, já conversamos, já entendemos que precisamos fazer com que o público seja maior do que até aqui foi. Como fazermos isso? Incentivando com que as pessoas possam vir praticar os esportes que nós temos ali, além do futebol de campo, a natação. E a natação não é apenas para algumas pessoas, é para todas as pessoas, para todas as classes de pessoas, para as crianças, para os adultos, para os idosos. Os idosos são muito participativos, principalmente na nossa mini-vilas olímpicas do Coroado, tem uma participação muito marcante. E também em Santo Eteovina, que às vezes é um pouco falado, mas também tem uma participação muito ativa. Além desses que eu já falei, nós temos as aulas costumeiras, as aulas de zumba, de aeróbico, também na própria vila. Dentro das próprias vilas nós temos. E a atenção aos PCDs que também treinam, praticam lá as suas aulas. Durante o fim de semana existe programação também nesses vídeos? Sim, sim. Está aberto também para o público que desejar, de repente, treinar com seu grupo, com seus atletas, de repente não tem um espaço. Nós estamos abertos exatamente para eles, inclusive no final de semana. As pessoas que desejarem podem ir até a mini-vila olímpica do Coroado. Nós estamos ali na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, ao lado do Carlos Amite, exatamente para atendermos ao público e fazermos com que as pessoas que queiram praticar esporte, que queiram fazer bem a sua saúde, possam então ter essa assistência da nossa parte. Tá certo. Então, olha só, nós vamos agora ao vivo com a Meia Chapiama, que está em um centro de convivência da família aqui do estado. Agora, quero saber se a Meia vai malhar hoje, porque naquele dia ela estava de salto, hoje naquele dia ela não quis malhar não. Tudo bem, Meia? Como é que está por aí? Já tem atividade nesse momento? Com certeza, Bruno, hoje eu vou malhar, mesmo com muita chuva, e aqui no centro de convivência, a Madalena Acedal, aqui na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, já tem gente, sim, praticando atividades físicas e não precisa ser esportista para ficar em dias aí, para ficar em forma e de bem com a saúde. Eu estou aqui com o representante da CEGEL, Tadeu Picanço, que vai falar quantos centros de convivência como esse tem aqui na capital. Bom dia. Nós, em todas as zonas de Manaus, nós temos sete núcleos já funcionando, levando para toda essa comunidade a atividade física direcionada, específica para aquelas pessoas que gostam de ter a saúde em dia. Então, nessas zonas onde a gente atua, nós oferecemos diversas atividades, voleibol, handball, basquetebol, caminhada, ginástica funcional, todo tipo de atividade esportiva. A CEGEL, através desses centros, em parceria com a SES, desenvolve esse trabalho e convida a população a vir em massa para aproveitar essa oportunidade. Não se paga nada, tudo grátis, tudo cortesia de um projeto que a gente desenvolve através do governo do estado, onde a CEGEL é responsável por essa atividade. Então, no caso, o representante não tem desculpa para a pessoa ficar em casa, ociosa, sem fazer nada. Todas essas atividades são oferecidas aqui, não só aqui, mas em todos os centros de convivência da capital. Exatamente. Essas atividades, elas trazem para essas pessoas um bem incalculável. É saúde. Eu tenho um amigo que ele diz sempre, o melhor remédio que tem é atividade física, é prevenir as consequências do envelhecimento, as consequências do desenvolvimento motor não adequado. Todas essas nossas atividades, elas estão à disposição. Então, ninguém tem desculpa para dizer que não faz porque não tem onde fazer. Então, a CEGEL tem esse espaço e está disponibilizando todos com profissionais especializados. E quem quiser vir caminhar aqui pelo centro de convivência, está liberado, representante? Sim, está totalmente liberado. E nós temos profissionais orientando tipo de caminhada, tipo de corrida, qualquer tipo de atividade, todos com profissionais especializados da CEGEL dentro do centro de convivência. Obrigada, representante. Olha aí, Bruno, Gabi, não tem desculpa para ficar sentado em casa e triste pensando na morte da bezerra. Tem que levantar, procurar os centros de convivência da capital, que tem várias atividades físicas. E eu, com certeza, hoje eu vou malhar, porque eu não deixo de malhar nenhum dia, porque isso, além de manter a forma, também traz muita saúde. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, o Meio Chapeão, eu só não vou pedir para você dar uma corridinha aí para a gente ver, Meio, porque está chovendo, senão você já ia apagar o pato aqui na frente das câmeras, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Olha só, o secretário estava vendo ali que já tinha uma idosa se preparando ali nos fundos da entrevista com a Meio. Os idosos, eles realmente dão um banho muito jovem, né, secretário? Verdade, e nós ficamos felizes com isso, sabemos que esse público tem aumentado a cada dia. São pessoas que estão despertando para a realidade, digamos assim, da necessidade de cuidar da saúde através do esporte. E nós, inclusive, queremos deixar claro que o incentivo do nosso prefeito, Arthur Vigílio, através da Cengel com o esporte, ele tem sido maciço, tem sido forte, porque, inclusive, ele mesmo sempre foi um esportista, um defensor do esporte, assim como o Tadeu, que agora acabou de falar, que é um defensor assíduo do voleibol, nós o conhecemos, e assim também o nosso prefeito sempre foi um defensor, principalmente do jiu-jitsu, prática que ele teve durante um certo período de sua vida. E nós sabemos que, através dessas práticas esportivas, nós conseguimos fazer não só com que algumas pessoas possam se tornar saudáveis, mas assim a sociedade acaba se tornando saudável. A pessoa vai tirando o seu estresse, ela vai se tornando mais calma, às vezes, nossa vida urbana se torna tão competitiva, tão apressada, e a pessoa no esporte, ela vai liberando ali as energias ruins e vai se tornando cada vez mais produtiva, inclusive. Secretário, agora, para a gente finalizar, se você quiser deixar o convite para o pessoal de casa, para poder participar mais dessas atividades, que tem muita opção aqui em Manaus, e também falar se tem algum projeto já em mente aí para os próximos meses. Nós temos inúmeros projetos, na realidade, nosso calendário durante todo este ano vai ser cumprido, e todo ele vai ser cumprido. Mas nós queremos deixar aqui o nosso convite e nossos parabéns aos atletas, aos esportistas, mas o nosso convite a todos aqueles que, de repente, estavam se sentindo um pouco deslocados. Nós estamos convidando você, a senhora, o senhor, as crianças, a participarem. Na Sengel, nós temos 18 céus, centros de esporte e lazer. Esses 18 céus atendem a todo o público gratuitamente, não apenas com aulas de aeróbica, mas com vários esportes, várias práticas esportivas. Então, nós convidamos você a cuidar da sua saúde, a ser melhor do que já é. E isso faz bem para você e para toda a sua família. Aliás, nós sabemos que quando cuidamos bem de nós, a nossa família se sente bem com isso. Porque a nossa família quer a gente bem. E, às vezes, a gente cobra do mais velho, então cobra da criança, e, às vezes, não cobra de si mesmo. Então, fica o nosso convite aqui e os nossos parabéns a todos os atletas manauaras ou manauenses. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação. Essas foram as dicas do secretário João Carlos Melo, da Sengel. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, agora a gente chama o intervalo, mas antes você vai conferir aí imagens. Que o carnaval não é só para pessoas, não. Os pets também estão ganhando destaque nas fantasias de carnaval. É daqui a pouco, depois do intervalo. Música 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 Música